Olá meus queridos amigos, sejam bem vindos ao canal pessoal hoje eu quero falar com vocês sobre dia 26 de março agora vai ser uma terça-feira se eu não me engano vamos ter a paralisação nacional dos aplicativos pessoal só queria falar sobre isso com vocês aí tá mas antes deixa eu explicar uma coisa para vocês aí sobre a semana passada que quem acompanha o canal aí viu que eu ia mudar de estratégia na semana ia trabalhar um pouquinho de frente só que não trabalhei as semanas pessoal aconteceu uma coisa aí na minha família muito triste aí e acabei não trabalhando a semana inteira eu trabalhei segunda-feira bati os 13 reais muito rápido uma e meia da tarde já estava com a meta batida que foi muito bom terça-feira terça-feira eu fui fui trabalhar também e quando era provável às 9 10 horas mais ou menos da manhã eu estava em budazarte minha mãe me liga falando que meu tio faleceu que é o irmão mais velho do meu pai aí eu voltei para casa né e fui ver com tal meu pai tal e esse meu tio ele mora lá em Belo Horizonte e meu pai queria ir no enterro tal só que meu pai já é de idade para ele ir dirigindo né na terça-feira na terça-feira para a quarta ia ser muito difícil então ficamos resolvendo se ia ou não ia tal tentando pegar informações que horas ia ser o enterro não sei o que eu estava aqui em casa meio dia mais ou menos já aí nós fomos sair daqui quatro horas da tarde quem aqui de São Paulo já sabe né daqui de São Paulo para Belo Horizonte é oito horas e meia nove horas de estrada e quem aqui de São Paulo conhece também a a Fernão Dias que é uma rodovia meio horrível horrível que tem muito acidente sabe muita morte lá porque lá é uma rodovia horrível né a estrada é muito ruim cheia de buraco então sempre no trajeto vi dois acidentes feios de carreta né então eu tinha que levar meu pai lá então eu fui dirigindo então quando eu estava vou falar de viagem mais ou menos então eu tinha passado de Taubaté já tinha recebido outra ligação falando que meu sobrinho faleceu também assim o meu tio e meu sobrinho não era filho do meu tio é de outro irmão do meu pai cara morreu no mesmo dia cara então assim foi meio punk pra caralho estranho né meu e aí foi aquele clima tal né como é que pode a tio morreu lá e esse meu primo ele mora aqui em Francisco Murato só que ele tava trabalhando lá em trabalhando lá em Sorocaba ele morreu lá em Sorocaba aí beleza então a gente continuou a viagem fui pra Belo Horizonte então saindo daqui quatro horas da manhã eu fui chegar lá duas e meia da manhã pessoal o enterro era entre sete e onze da manhã então chegamos lá duas e meia da manhã sete e meia já tava em pé já fui pro cemitério direto e aquele crime de cemitério normal todo mundo já conhece tal e o enterro terminou uma e meia da tarde terminou uma e meia da tarde a gente se despedindo dos meus primos dos parentes que tinha lá e eu já peguei a estrada de novo entendeu então eu vim embora só que dessa vez a gente parou mais um pouco no caminho e tal e saí no uma e meia lá praticamente duas horas da tarde de lá na verdade de é numa cidade chamada Itabira Itabira um pouquinho afastada uma hora de Belo Horizonte Itabira então vamos chegar aqui praticamente a gente chegou meia noite aqui em Perusa então né não tem como né então quarta-feira ele voltou quinta-feira quarta-feira foi o enterro né quinta-feira eu já tava aqui em São Paulo era o dia do meu carro já não ia trabalhar mesmo nisso tava trazendo o corpo do meu primo lá de Sorocaba que passei enterrado aqui em Francisco Morato aqui né então aí não trabalhei também e voltei a trabalhar hoje segunda-feira hoje eu já tô em casa já bati a média de 300 muito rápido onze e meia tinha batido a média de 300 reais já tô em casa já graças a Deus foi muito bom depois eu mostro o resultado pra vocês então só pra poder explicar pra vocês o que aconteceu porque eu não fiz a estratégia que eu ia fazer na semana passada que deu tudo errado e vou ver se eu consigo fazer essa semana já trabalhei hoje segunda-feira bati os 300 rapidão de boa agora vamos falar da regulamentação pessoal dessa PL aí que só vem pra atrasar nosso lado beleza então pessoal no próximo dia 26 de março nós motoristas de aplicativos vamos fazer uma paralisação nacional em protesto contra o projeto de regulamentação enviado pelo governo Luladrão né para análise o projeto acaba beneficiando as grandes plataformas como a Uber e os custos recaem todos sobre nós motoristas o governo ele conseguiu o que queria que é o recolhimento do INSS por parte dos motoristas o que também vai garantir direitos que hoje eles não têm pois o projeto foi feito nos moldes que eles queriam um acordo feito em portas fechadas entre o Lula sindicato de motoristas que não nos representam a gente nunca teve sindicato pessoal de motoristas agora nós temos sindicato de motoristas não nos representam a gente não reconhece pessoal que não tem nada pra nós também com as empresas da Uber 99 etc ou seja a corda vai estourar nas costas dos mais fracos né vai estourar nas costas dos motoristas de aplicativo entendeu então se a regulamentação for pra frente a gente está ferrado então pessoal nesse projeto o governo ele propõe ele propõe o valor que deve ser pago por hora trabalhada e contribuição do Instituto Nacional de Seguro Social que é o INSS o INSS em primeiro lugar se o governo quisesse mesmo ajudar os motoristas fazer uma regulamentação obrigando a todos os motoristas a se cadastrar no MEI igual eu sou cadastrado e pago teria todos os benefícios do INSS mas não eles querem lucrar milhões por mês né os trabalhadores pagaram 7,5% sobre a remuneração né o porcentual ser acolhido pelos empregadores que é a Uber 99 e tal 20% além disso os motoristas terão direito a receber 32,90 por hora de trabalho olha que coisa ridícula mano dessa forma a renda mínima será de 1412 ao mês o que é uma vergonha né a gente faz muito mais do que isso por hora do que 32,90 por hora né isso é ridículo ridículo demais agora imagina a situação de uma coisa de 40 reais com tempo de 40 minutos 45 minutos né em São Paulo aqui o trânsito é meio maluco né do nada essa coisa de 40 minutos vira uma hora e meia aí a gente que ia pedir o reajuste né com muito sufoco a gente conseguia você acha que a Uber agora com essa PL sabendo que é 32,90 horas você acha que eles vão reajustar você fala não tá lá ó na PL é 32,90 por hora vocês querem reajuste do que mal a gente conseguia pegar um reajuste agora que não vai pegar nada mesmo entendeu agora é engraçado que você não vê eles falando de isenção do IPVA né algum benefício que facilite a compra de um carro com desconto enfim o governo só quer arrecadar agora você acha que o Uber vai pagar no bolso essa porcentagem quem vai pagar mesmo pessoal o 7% além do 7% é nós mesmo e os passageiros é com as tarifas mais caras do que já cobram dos passageiros e com corridas ruins que vão mandar e tem sempre motorista com dedinhos nervosos que aceitam né não é mesmo então enfim se isso for mesmo pra frente pessoal estamos ferrados conto com vocês a apresentação ficando em casa não ligando o aplicativo ou indo beleza é vamos tentar se ajuntar aí se ajudar porque se essa PL for pra frente meu a gente tá lascado porque nada que esse governo Lula faz é bom cara não é não é só pra ferrar a gente um beijo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.